Te amo, te amo Eu fico pensando Uma vida a dois Se eu marco um encontro Não vou deixar pra depois Se o telefone toca Vou correndo atender Só pra te falar Que eu amo você Te amo, te amo Te amo demais Tô disposto a esquecer o que ficou lá pra trás Te amo, te amo Te amo assim E seu amor ficou somente pra mim Te amo, te amo Te amo demais Tô disposto a esquecer o que ficou lá pra trás Te amo, te amo Te amo assim E seu amor ficou somente pra mim Tá se apaixonado Pois é muito difícil Essas nossas lembranças Que tá no meu pensamento Há quanto tempo eu te amo Há quanto tempo eu te amo Guardo nossas lembranças Daquele nosso amor Que me machucou por dentro E nunca se acabou Te amo, te amo Te amo, te amo demais Tô disposto a esquecer o que ficou lá pra trás Te amo, te amo Te amo assim E seu amor ficou somente pra mim Te amo, te amo Te amo demais Tô disposto a esquecer o que ficou lá pra trás Te amo, te amo Te amo assim E seu amor ficou somente pra mim E aí